Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Matemática Simples. Hoje vamos falar sobre conjuntos numéricos, como são constituídos e como estão organizados. Os conjuntos numéricos foram surgindo ao longo dos tempos com as necessidades do ser humano de quantificar e contabilizar objetos do dia a dia. Atualmente temos seis conjuntos numéricos. São eles o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números reais e o conjunto dos números complexos. Existem três operações que podemos fazer com os conjuntos. A união, que se representa pela letra U, e que significa que vamos juntar os conjuntos. A interseção, que se representa com um U invertido, e significa que queremos apenas o que pertence a ambos os conjuntos em simultâneo. E a diferença, que se representa com um sinal de menos, e significa que vamos retirar os elementos de um conjunto ao outro conjunto. Este tema é para o próximo vídeo. O conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto numérico que surgiu devido à necessidade humana de quantificar e contabilizar objetos do dia a dia. Ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora, ou seja, os números positivos inteiros a partir do 0 e vai até ao infinito. É representado pela letra N, com um tracinho ao lado. Então, podemos colocar aqui neste quadro quais os números que pertencem ao conjunto dos números naturais. Pertence o 0, o 1, o 2, o 3, etc., até ao infinito. O conjunto dos números inteiros surgiu devido à necessidade de se representar números abaixo de 0, como, por exemplo, para a medição de temperatura ou para as relações comerciais, para saber quem devia ou não dinheiro. É formado pelos números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, etc., e os números negativos opostos a eles, ou seja, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o menos 4, etc. É representado pela letra Z, com um tracinho ao lado, e vem do infinito e vai até ao infinito. Podemos, então, preencher no quadro quais os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Por exemplo, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, etc., O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser representados por uma razão ou fração. Para isso, o numerador e o denominador dessa razão ou fração precisam de ser números inteiros e o denominador diferente de 0. Este conjunto é representado pela letra Q, com um tracinho ao lado. O conjunto dos números racionais é uma ampliação do conjunto dos números inteiros, ou seja, todo o número inteiro é um número racional, pois os números inteiros podem ser representados como uma fração. Além dos números inteiros e dos números fracionários que podem ser representados como frações, os números decimais e as dízimas periódicas, como por exemplo 12,3333, também pertencem a este conjunto, pois podem ser representados como fração. Podemos então preencher aqui no conjunto dos números racionais, por exemplo, o 1,5, 2,75, que é o número decimal, e todos os números decimais pertencem a este conjunto, bem como todas as dízimas periódicas. Não esquecer que este conjunto contém o conjunto N, dos números naturais, e o conjunto Z, dos números inteiros. O conjunto dos números irracionais Os números irracionais são aqueles que, ao contrário dos racionais, não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros, ou seja, não podem ser representados por uma fração. Eles são chamados de decimais não exatos, e podem ser representados por dízimas infinitas não periódicas. É um conjunto que é representado pela letra I. Contra sim ao lado. Então, aqui no conjunto dos números irracionais, podemos colocar, por exemplo, o π, o número de Nepper, a raiz de 2, e todas as dízimas não periódicas. O conjunto dos números reais Os conjuntos dos números irracionais e irracionais não possuem nenhum elemento em comum, ou seja, a sua intersecção é vazia, portanto, foi necessária a criação de um conjunto que unisse, ou reunisse, os dois conjuntos. Esse conjunto é representado pela letra R e engloba todos os números racionais e irracionais. É o conjunto dos números reais. Ou seja, a reunião do conjunto dos irracionais ou o conjunto dos racionais é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais nada mais é, então, que a união entre o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Sabendo que o conjunto dos números racionais contém também o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, então, todo o número natural, inteiro, racional ou irracional é, também, um número real. Então, e os números complexos? O conjunto dos números complexos é representado pela letra C. Só vamos ouvir falar dele por volta do 12º ano. Neste conjunto, temos números imaginários. São graças a eles que podemos viajar em segurança nos aviões, entre outras coisas. É um conjunto estranho. Aqui até existem raízes quadradas de números negativos. A raiz quadrada de menos 1 é representada por I e os complexos correspondem aos números escritos na forma A mais BI. O conjunto dos números complexos é uma ampliação do conjunto dos números reais. Logo, todo o número real é um número complexo. E chegamos ao fim do vídeo. Chegamos aqui ao quadro final com alguns exemplos dos números que pertencem a cada um dos conjuntos numéricos estudados. Espero que tenham entendido e gostado do vídeo. Coloquem um like ou deixem um comentário no vídeo. É muito importante ter o vosso feedback. Obrigado por assistirem. Até breve e um abraço.